Música Há quase dois séculos, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul caminha ao lado dos gaúchos, nos bons e nos maus momentos. E foram muitas as crises enfrentadas ao longo destes 185 anos de história. Mas também foram muitas as conquistas e desta vez não está sendo diferente. Mais uma vez, a Casa do Povo Gaúcho, que representa todos os segmentos da nossa comunidade, está na frente, na linha de frente para combater a epidemia do coronavírus. Estamos fazendo a nossa parte, votando projetos importantes, estamos devolvendo ao Executivo recursos para que possam ser aplicados nos nossos hospitais, no atendimento à saúde que a nossa população mais precisa. Eu não tenho dúvida alguma que nós haveremos de superar esse momento. E tenho muito orgulho de fazer parte desta Casa e estar lutando neste momento tão importante ao lado de bravos guerreiros. Sem dúvida alguma, em breve, depois que superarmos tudo isso, nós iremos comemorar os 185 anos do Parlamento Gaúcho como ele merece. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho